Primeiro Crônicas, capítulo 25 Função dos Cantores Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Azaf, de Emã e de Gedutum, para profetizarem com arpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi dos filhos de Azaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Azaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Gedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Gesaías, Azabias e Matitias, seis, sob a direção de Gedutum, seu pai, que profetizava com arpas, em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Cebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romante Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Masiote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou, segundo as suas promessas, dando-lhe quatorze filhos e três filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e arpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Gedutum e Emã, debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de duzentos e oitenta e oito. Deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou a família de Asaf, e saiu a José, a segunda, a Gedalias, que com seus irmãos e seus filhos eram doze ao todo. A terceira, a Zacur, seus filhos e seus irmãos, doze. A quarta, a Esri, seus filhos e seus irmãos, doze. A quinta, a Netanias, seus filhos e seus irmãos, doze. A sexta, a Buquias, seus filhos e seus irmãos, doze. A sétima, a Gezarela, seus filhos e seus irmãos, doze. A oitava, a Gesaías, seus filhos e seus irmãos, doze. A nona, a Matanias, seus filhos e seus irmãos, doze. A décima, a Simei, seus filhos e seus irmãos, doze. A undécima, a Azarel, seus filhos e seus irmãos, doze. A duodécima, a Azabias, seus filhos e seus irmãos, doze. A décima terceira, a Subael, seus filhos e seus irmãos, doze. A décima quarta, a Matitias, seus filhos e seus irmãos, doze. A décima quinta, a Gerimote, seus filhos e seus irmãos, doze. A décima sexta, a Ananias, seus filhos e seus irmãos, doze. A décima sétima, a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, doze. A décima oitava, a Anani, seus filhos e seus irmãos, doze. A décima nona, a Malote, seus filhos e seus irmãos, doze. A vigésima, a Eliata, seus filhos e seus irmãos, doze. A vigésima primeira, a Otir, seus filhos e seus irmãos, doze. A vigésima segunda, a Gidalti, seus filhos e seus irmãos, doze. A vigésima terceira, a Amasiote, seus filhos e seus irmãos, doze. A vigésima quarta, a Romantieser, seus filhos e seus irmãos, doze.